Agora sim, agora sim o carro ficou muito bonito e muito modernax, bem diferente daquelas primeiras versões do Sentra, que era bem feio, vai, vamos falar a verdade, pode comentar aqui embaixo e falar que ele era feio, esse aqui ficou animal e ficou contrastante com o meu amigo Jiraya da Deep Web que vem para cá, você gostou do Jiraya da Deep Web? Jiraya é grande super-herói nipônico e sinto honrado de ser comparado a ele, na verdade eu comparei com o oposto, porque o carro é muito bonito e você não é muito bonito não. Olha, teve uma mudança drástica do design para melhor, claro, ainda mais esse cinza guacamole porque no caso a gente está falando de um mexicano e temos aqui a nossa Lambi-Lambi para a gente falar mais sobre aspectos de design a partir de agora. Como é Lambi-Lambi no México? Ah, eu não ousaria falar. É Lambi-Lambi! 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 Então vamos lá, meu caro Vitão, temos aqui este belo sedã mexicano que eu vou falar uma coisa para você, apesar de a gente estar num mundo de SUV para todo lado, o mercado dos sedãs compactos tem uma briga boa ali, né? Então é uma briga muito boa, a gente inclusive tem relacionado sete sedãs pequenos de motor a combustão, né? Dois dos quais ainda falta a gente colocar aqui na página, mas vamos falar de design. Olha que legal essa linha do paralama com capô, na semiótica ela continua aqui e ela abre na grade V Motion, bem grande aqui no caso, que na verdade essa parte toda é um choque, a grade de fato é só essa parte aqui, mas dá essa amplitude e a gente tem essa parte cromada nesses offsets aqui. Confesso que eu não sou muito fã, se eu tivesse um carro desse eu ia pôr um pretinho fosco aqui, tá? Não me incomoda não. Mas não me incomoda, eu achei que combina com o conjunto. A gente tem um conjunto óptico, Manolito, essa aqui é a versão exclusiva, a topo de linha, ela não é full LED, porque a gente tem a luz de seta e o neblina, eles são halógenos. É, eu não curto muito porque fica aqui branco, inclusive é um foral por reflexão que é bem bonito. E aí você vai falar amarelo. E embaixo é amarelado, isso me incomoda um pouquinho nos carros modernos, é. Mas enfim, eu não acho que seja uma coisa que deixaria de comprar o carro. De fato, a frente ficou muito bonita, o logo da Nissan agora é branco, né? Tem essa pegada aqui, o logo da Paz, tá? E atrás dele tem um sensor. E olha só, essa linha que divide aqui, né, o final do para-choque e o início da grade, ela continua nesse vinco do capô muito bonito e ele tem um offset. Olha como ele fica musculoso aqui. Olha como ele fica legal. Ele dá essa volumetria aqui, que a gente já depois vem pra caixa de rodas, que a gente vai mostrar aqui. Rodas de 17 polegadas, meu caro Vitão, com pneu 20550, que eu vou te falar, apesar do perfil mais baixinho aqui, ó, eu achei ele bem confortável, a gente vai falar disso andando, meu caro Vitor. Na Sense, que é a de entrada, são 15 polegadas, depois na intermediária são 16 e aqui 17 polegadas. Olha, é uma roda que divide opiniões. Eu gostei. Eu acho que ela combina com o carro, entendeu? Eu não achei ela linda de morrer, mas ela no conjunto ficou legal, tá? É, a noite assim, ela destaca mais essa parte clara, fica parecendo um esquetão. É, é onde é amantado, né? E aqui você tem um black piano e o login novo da Nissan, certo? É, só não gostei aquele negócio, né? Quatro parafusos, cinco raios, meio estranho, mas tudo bem. Isso dá um desespero, mas... Dá um negócio, né? Tem aqui, ó, bonito esse retrovisor, hein, mano? Aqueles que eu caro na porta aqui, ó, tem um repetidor de seta bacana. Aqui tem câmera, tá? Porque esse carro tem aquela câmera 360 que é bem legal. Uma sanetinha à la Nissan com um botãozinho aqui, ó, para você abrir e fechar. Porque a chave é que o LES continua sendo que o LES, ó, mudou, Vitão. Graças a Deus, hein? Aquela chave da Nissan estava velha, hein? Ó, essa aqui ficou bacana, hein? Ela é toda fosca, ó. Tem uma pegada bem legal. Eu gostei bastante dessa chave, certo? And... Podia estar aqui, né? É, eu também achei que essa maçaneta mais baixa, essa mais alta, essa maçaneta podia ser igual de um HR-V aqui, ó. Ia aparecer meio cupê o carro, ia ficar legal. É, porque se você for no offset certinho, no paralelo, ó... É, provavelmente o designer fez isso para a traseira ficar mais musculosa. E aí eu vou falar uma coisa, meu caro Vitor. Você olha ele de lado aqui, ele é tipo um centrinha, né? É um mini-centra. Por causa disso daqui, ó. Inclusive, se você comprar um carro desse, eu tenho uma sugestão para você. Eu acho que se você envelopar, ó, essa peça de preto, o teto de preto, vai ficar bem da hora. Vai parecer aquele teto flutuante do centro. Eu acho que vai ficar muito legal, galera. Eu gostaria de colocar. Se alguém fez isso num carro desse, manda uma foto aí pra gente, comenta aqui embaixo. Fiquei muito curioso. Eu acho que fica bem legal desse jeito, tá? É, toda essa parte preta, se fosse meu, e aí eu colocaria isso no filme. É, o filme é gosto ali, o filme. Mas eu, essa parte aqui, de fato, eu acho que preto ia ficar bem legal. A Aerofólio também é exclusivo da Exclusive, né, Vitor? É exclusivo da Exclusive, ficou bonitinho. Eu também achei fofinho esse Aerofólio. Deixou ele com aquela bundinha rebitada que eu acho legal do sedã, certo? Se no centro já era loja, você acha que aqui ia ser LED? Não, também é loja. Exatamente. Vai ser bonita a lanterna. Ela tem um design aqui que faz um... Entendeu? Ó, e quando ela volta aqui, ela tem um offset. Quando a gente fala um offset, é um paralelo na continuação. O offset dela no para-choque, essa linha lá vem pra baixo, que ela acompanha. É bonito. A traseira do carro é mais equilibrada do que a frente, tá? A frente é muito bonita, a traseira é muito bonita também, mas a traseira tem um design bastante equilibrado que me agrada muito. A anteninha Shark, que virou aqui moda nesses carros, e ali já tem spoiler do que vai ter no canal, tá vendo? Aquilo ali, com isso aqui, acho que dá uma brincadeira, hein? Dá. Não vou falar mais não, tá? Aqui, loginho branco da Nissan, a abertura é um botãozinho, tá? E tem a camerinha de rec, ó, tá bom? E temos um porta-malas aqui, que é grande, hein, Vitão? Então, tem duas medições no catálogo oficial da Nissan, 466 e 482 litros. Então, provavelmente, um é de VDA e o outro é... Aquele com água. Se você colocar a mangueira ali, tá? A gente indica que você não tente isso em casa. E por debaixo desse assoalho, a gente tem um step... Um step de bicicleta. De bicicleta, que é um temporário ali, né, um, dois, cinco, setenta no aro 15, que é pelo menos pra você não ficar aí... Na mão. Na mão. Mas cabia um step maior, hein? Olha só. Isso é uma crítica, hein? Isso eu queria que um step maior aqui, um step não temporário. Isso eu sinto falta, principalmente pra um carro que é um carro que vão muita gente usar pro aplicativo, pra família, merecia. Tem uma série de acabamentos aqui, né, ó, provavelmente pra não ficar fazendo ruim. É, então, tem aqui, mas não tem aqui. Eu não sei... É que o inheque-inheque deve ser só aqui. A engenharia deve ter descoberto. É, tá bom, né? Vitão, eu não sei se é essa unidade ou se é o Centra, mas... O Centra não, desculpa, o Versa. Faltou ali, hein, querido, ó. O acabamento ali não teve, hein, gente. É. Podia colocar um paninho preto ali. Eu não sei se é essa unidade ou se é coisa. Mas, ó, tem uma luzinha aqui, ó, uma luzinha, uma bolotinha aqui que ajuda pra você pegar os seus pertences. E, detalhe bonitinho, ó, o brake light não é vermelhinho, é no branco, ó. Fica mais chique, né? Bacana, né? Bora lá pra dentro? Por que, Vitão? O Centra, ele é conhecido... Opa, peraí que eu tranquei o carro. Vamos lá. O Centra... Peraí que o carro não quer deixar eu entrar. Pronto, eu apertar duas vezes pra abrir as portas traseiras. O Centra é um carro, cara, o Versa... Toda vez que eu falar Centra, pode brigar comigo, tá? É, tá dando família. O Versa é um carro conhecido pelo espaço interno dele, cara, que é bem bom, tá? E aí, a gente tem duas configurações de interior, né, Vitão? A gente tem uma configuração que é ali um... é um berginho com preto, né? E a gente tem um azulzinho com preto, tá? Esse é o azulzinho com preto. Esse é o azulzinho com preto, que, particularmente, eu gostei. Eu sou fã de cor azul, então eu acho que é legal você conseguir... Eu achei... Tem uma opção de customizar um pouquinho, né? Uhum. E aí, a gente tem o plástico rígido nessa parte toda da maçaneta cromada abrir pra... A luz nos ajudar. E a gente tem aqui, pessoal, toda essa parte um couro com pêssego ponto azul. Aqui, um acabamento de plástico que imita a fibra de carbono. A gente tem um botão que não tem a luzinha. É. Lá na frente eu vou reclamar. E aqui é um porta-garrafa, somente garrafa. Somente garrafa. Olha, acho legal aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Ele tem uma inclinação de encosto muito boa. E ele já proporciona um bom espaço interno. A gente já consegue ver aqui, inclusive, pelo tamanho do entre-eixos. Ó, dá uma olhada aqui, ó. O Vitão tem quase quatro dedos aqui, ó. E esse banco tá regulado pra mim, que tem 1,73m, e o Vitão tem 1,80m. Aqui a gente já vê um pênalti. Gente, porque é a versão topo de linha e não tem série de ar-condicionado. Somente uma USB-C aqui. Eu queria uma série de ar-condicionado. Faltou pra um carro que é o topo de linha. Mas eu entendo que nem todos os carros da categoria tem. Então é semi-perdoável. Tem porta-gibi do cascão pra mim, tá? Mas você não pode ler nenhum gibi, nenhuma revista, tá? Os encostos de cabeça são ao melhor estilo picolé, tá? Eles são fixos, tá? Não incomoda pra dirigir, vou ser bem sincero. Eu não senti problema, fiquei com esse carro há bastante tempo e não achei problema. Porta-copo, tudo bem acabadinho aqui. No couro e do lado onde o Vitão tá, vou pedir uma licencinha pro senhor Vitônicos. Ó, tem um detalhinho em azul aqui, ó. Tem uma bananinha ali em azul e uma outra ali em azul. É isso que tem de diferente, assim, nesse caso, certo? Enfim, e tem uma fibrinha de carbono, né? Você falou da fibrinha? Falei, tem um acabamento. A gente tem essa luz de leitura, né? Luz de leitura. Ah, olha o que tem aqui, Vitão. Um plastiquinho, eu vou tirar. Eu adoro tirar esses pa... Obrigado. Você sabe o que é mais legal do que ficar tirando plástico coisa nova? É ir lá pra frente, né? Não, é estourar aquelas bolinhas. Estourar a bolinha, mas é bom. Mas vamos lá pra frente, ó. Vamos lá pra frente. Pra ver esse visual. Olha lá o painelzão com o couro azul bonito, hein? Bom, aqui na frente, os mesmos acabamentos das portas traseiras. Plástico rígido. Essa parte pra você encostar o seu cotovelo no couro com pês-ponto. Aqui um plástico que imita a fibra de carbono. E aqui um porta-objetos. Aqui com uma parte um pouco maior pra você colocar a sua garrafa. Alto-falante. E agora... Antes de entrar, peraí. Antes de entrar. Os bancos, meu caro Vitão, ó. Também tem as bananinhas azuis aqui, ó. Que eu falo, né? E tem um pês-pontinho aqui, ó. Às vezes ele é escuro. Ali atrás tinha um que ele era azul. Fica mesclado a coisa, mas é um banco legal, hein? É o banco... Como é que é o nome dele? Zero gravity. Zero gravidade, meu caro Vitão. Eles têm esse nome pra todos os bancos, né? E aliás, com esse carro, com esse modelo, a gente completa o portfólio da Nissan aqui no Alma. Exatamente. Só vai faltar umas variações aí que a gente vai trazer pra vocês, tá? Exatamente. Vitão, aqui ficou bom, hein? A união do negócio aqui ficou legal. Essa linha aqui, ela percorre, ela passa ali no para-brisa. Próximo do para-brisa. A gente tem essa CD-air-condicionado que é a mesma do Kix. Exatamente. A humanização das coisas. Isso eu achei da hora, hein? Eu gostei disso aqui. Ele é um couro soft, né? Então, um pês-ponto aqui também no azul. Enfim, eu acho que aqui a montadora foi feliz do Color Trim porque ela colocou escuro com claro. Uma coisa que eu critico do Virtus exclusivo é que é porque é um marrom muito escuro que eles colocaram aqui. Não orna. Não juntou, não causou legal. Bom, pra gente não morrer de calor, vou ligar aqui, ó. Afinal, a partida é que last. Tem aqui o botão de start, tá? E stop, certo? E não tem aqui. Tem um... Ficou um lugar, mas ele é cego aqui, certo? Inclusive, algumas vezes eu vim aqui ligar, mas o botão é aqui. Porque eu tava com algum carro que era aqui e aí eu fiquei ficando maluco aqui, certo? Porta-luvas aqui que o Vitão gosta, certo? Espaçoso, bom. E vamos aqui, meu caro Vitor, para a Central Multimídia que é conhecida. Inclusive, eu acho que essa moldura é a mesma do Kicks. Ó, tem um bicho andando ali. É uma mosca. É uma mosca. Eu falei pra você, tem um bizorrinho que entrou e ali tem uma mosquinha. Esse carro, ele é de bichos aéreos, cara. Não sei. Mas, ó, eu acho que essa moldura aqui é a mesma do Kicks, hein, Vitão? Não me falha a memória. É igualzinha, né? Então, tem alguns botões físicos legais aqui, ó. Um pra você, a câmera, que eu acho bastante prático. Você tem aquela visão lá de cima do drone. Você tem uma câmera traseira aqui, sim, ó. Conforme você vai, ó. Essa é dianteira, desculpa, ó. Mas, ó, conforme você vai virando aqui, ó. Ele vai te dando pra onde o carro vai. E se você apertar de novo, ele vai pra cima. Pra continuar a dianteira. E mostra aqui, ó. Inclusive, uma projeção aqui, ó. Pra você fazer sua manobra de forma melhor, certo? E se você engatar a ré, aí sim, ele vai lá pra câmera traseira. E também pra câmera 360. Essa câmera aqui é bem boa pra manobrar. Você manobra como se fosse aquele joguinho GTA. Primeira edição ali que você via de cima. Exatamente. Aqui você regula. É, fui longe, né? Mas é... Eu tô velho. É total adolescência. É. Aqui você tem um brilho pra você regular. E também pode colocar a intensidade aqui. Aqui você vai direto pro sirins, né? Ali pras configurações. Onde você regula conexões, telefone, som, a própria câmera, né? Customização dos menus iniciais. Aqui os aplicativos. Enfim, é uma central bem bacaninha e simples de mexer, tá? Tem botões físicos que eu gosto pra volume, pra trocar uma rádio. Ainda bem não ter que ficar entrando em 20 telas. 5 menus pra você. Pra você regular o volume. E até pior, né? O ar condicionado. Porque a gente teve relato de cliente em comentário. Que... Tinha carro que o ar condicionado era aqui. Deu pau. Deu pau e não conseguiu regular o ar condicionado. Isso é punk. Horrível. Você tem aqui o áudio, né? Pra acessar as coisas que você tá escutando. Aqui trocar, enfim. Multimídia bem tranquila de usar. Bem japonesa, assim. Com visual bem austera. Esse azulzinho aqui. Que acabou combinando com o carro que eu gostei. Android Auto e Apple CarPlay é com fio. Vai ficar o varal aqui passando no meio do carro, tá? E aqui temos o ar condicionado digital de uma zona. Regula aqui a temperatura que você quer. Tem botõezinhos físicos aqui pras regulagens. E aqui também pra a parte do ventilador. Temos aqui um símbolozinho bonitinho. Aquele acende quando você põe aqui o carro. Você põe o carro não. Você coloca o celular no carregador por indução. Tem uma texturinha aqui. Ele é emborrachado. Isso aqui é bem legal, hein, Vitão? Isso é bacana. Tem tomadinha 12 volts. Pra você ligar alguma coisa. É bom que tem muito concorrente que não tem. Mesmo na versão top. Exatamente. Aqui tem o USB-C. Tem um USB normal que eu tô usando aqui pro Android Auto, certo? O botão que a gente já comentou. Aqui o câmbio, ele é aquele... Assim, de frente. Ele é... Eu vou dizer até que ele é meio... Às vezes eu vim aqui e coloquei direto no low, tá? E aí tem um pecado aqui que eu vou comentar daqui a pouco andando. Que eu senti que a Nissan podia ter feito aqui. Que ia deixar pessoas como eu felizes. Aqui tem dois porta-copos. A gente deixou a chave. Tem uma texturinha bonitinha, né? Legal. Isso aqui é bem legal. Tem um encosto de braço. Pô, mas é... Ele fica mais fininho por causa... Faltou aqui, né? Não, mas é por causa disso aqui, ó. Entendeu? Aqui tem uma outra USB-C. Tem um porta-bujigangas ali, onde a gente guarda controlinhos e outras chaves. E vamos pra um ponto que eu gosto muito desse carro, Vitor. Que é o quê? Esse volante. Esse volante é o mesmo do Kicks. É o mesmo que a gente já viu em outro lugar. E é legal essa comunização, porque é legal quando a marca comuniza coisa boa. Não quando ela comuniza coisa ruim. Esse volante é bem da hora, tá? Empunhadura bacana. Um aro num tamanho legal. As funções aqui bem claras pra você mexer no painel, aumentar volume, trocar de faixa. De faixa da música, tá, gente? Aqui pra você mexer no piloto automático, que não é adaptativo. Limitador de velocidade, atender. E, cara, ele tem uma pegadinha esportiva que eu gosto muito. Loguinho da Nissan. Base achatada. Isso aqui é um volante bem legal. A gente vai mostrar isso dirigindo. E aqui, aquele painel da Nissan que a gente já conhece, que é metade analógico e metade digital. E aqui você pode personalizar algumas coisas. Eu confesso que eu gosto desse modo aqui com o contagiros, que ficam as duas bolinhas. Mas você pode vir aqui pro lado e colocar lá o áudio que você tá escutando, né? Você pode vir aqui na parte de economia e ver a média, ó, 7.8 no álcool na cidade, certo? Se você descer aqui, ó, tem um consumo histórico, né? Tem aquelas barrinhas conforme você vai consumindo o combustível. Você tem as informações aqui que você pode pôr velocidade, computador de bordos, auxílios de condução, temperatura do motor. E se você passar mais uma aqui, você tem as advertências, né? Nesse momento não tem nenhuma, graças a Deus. E aqui você tem coisas para configurar, meu caro Vitor. Eu senti falta de uma coisa. Pra você ter a velocidade digital, você tem que ter esse modo aqui em formação. E você tira o contagiros. E você fica com duas velocidades. Analógica e digital. Eu queria ter o contagiros e uma velocidade digital. Eu queria que ela aparecesse aqui no meio, igual um concorrente faz, ó. Que tem aqui a velocidade. Então, ou eu tenho duas velocidades, ou eu tenho o contagiros e a velocidade analógica que demora mais pra eu ler. Enfim, um detalhe aí que me incomodou um pouquinho. Podia ter uma atualização. O que você quer falar, meu caro Vitão? Olha que bonito o cluster, né? É lindo, hein? Mas o TFT é 7 polegadas. E isso aqui é legal, hein? Ele tem um acabamento que imita a fibra de carbono. E ele é tridimensional. Isso daí é legal. Ah, a fibra de carbono aqui. Você tem uma percepção. Por mais que seja uma tela plana ali e o analógico só no da direita. Você tem volumetria, né? Mas você tem uma volumetria. Você tem uma coisa ainda que remete a um carro... Menos digital high-tech, assim, né? Menos digital. Uma coisa mais analógica. Isso daí eu acho bacana. Eu curto. Aqui, ó. Tem regulagem do limpador, certo? Que não tem a parte automática. Mas os faróis tem, sim, acendimento automático aqui. E você pode configurar tudo bonitinho. Farol de neblina, certo? Eu vou falar um negócio que me deixa maluco. O que é? Cadê a lampadinha daqui, hein, gente? Eu acho isso bizarro. O carro é 2024, hein, gente? Ó, vou falar uma coisa, tá? Vamos pôr uma lampadinha aqui. A Saveiro Robust. Tem, né? Que é de entrada. É carro de trabalho. É um carro focado mesmo numa coisa simples. Não tem acabamento... Premium de nada. Porque ela é um carro para trabalho. Ela tem. Ela tem. Então, é assim... Pô, frontier não tem também, mano. Não tem o vidro elétrico automático. Eu sei que é uma coisa de montadoras nipônicas. Eu não sei exatamente porquê, mas tudo bem. Mas, assim, a falta da luzinha aqui, eu acho, pô, uma falta de capricho. Você fica de noite no braile aqui procurando as coisas, tá? Às vezes você vai abrir o do carona, você abre o de trás. É, e esse cara aqui também, ó, ele tem essa lampadinha, mas ele não tem o número que você tá. E se você tá regulando o farol é porque tá de noite, né, gente? Então, assim, não deixaria de comprar o carro, nem deixaria de recomendar para alguém por causa disso. Mas é um detalhe muito básico para o carro. Mas é um detalhe muito básico que eu acho que precisa ser resolvido, né, galera? Enfim, mas tem todos os vídeos elétricos, tem aqui a parte para você travar os vídeos de trás, abrir e fechar as portas. E aqui para você regular os retrovisores que não fecham automaticamente, que eu também não sinto falta disso. Quem se importa com isso eu não entendo, mas, ó. E aqui você tem o ponto cego ali que é bem legal, é bem prático, é bem feitinho, tá bom? Temos aqui espelhinho para arrumar a careca, certo? Sem luzinha. Olha que legal, ó, ó, o botão, ó, ó. Ó. Tec. Ó. É, eu gosto de botão, botão. Botão, botão, ó. Isso é uma coisa que eu curto. Anos 90. Eu prefiro isso do que... Estou falando mal, anos 90, tá? Não, não, mas eu prefiro isso do que aquele negócio ficar passando o dedo na lâmpada. É, essas coisas touch de hoje em dia. É, isso aqui eu prefiro, eu confesso. Aqui tem mais um espelhinho e o retrovisor não é eletrocrômico e aqui tem lá a caixinha dos sensores. Mas, eu quero falar desse carro andando, Vitão, porque tem umas percepções bem interessantes para eu te contar aqui sobre o meu tempo com ele. Muito bem, meu caro Vitor, vamos andar de Sentra Exclusive, certo? Primeira coisa que eu quero elogiar aqui é posição de dirigir. A gente tem um volante com regulagem de altura e de profundidade, bem bom, tá? Ainda bem, né? A profundidade legal. Ainda bem, né? E, cara, você fica numa posição bem legal aqui. Eu critico muito posição de dirigir e eu gostei muito dessa daqui. Você fica não tão no chão quanto um carro esportivo, mas você não fica tão sentado quanto um SUV. Uma ótima distância do volante, você consegue ter aqui um local correto para dirigir, tá? E o volante, cara, já elogiei, vou elogiar de novo. O volante tem empunhadura bem legal, tem um peso bem bacana, é bem macio ali na parte de você manobrar, na parte de você estar na estrada, na cidade, fazendo uma coisa que precisa de mais movimento e ele fica mais durinho em alta velocidade. Enfim, um volante bem corretinho de peso e bem direto. Como um bom carro oriental, ele tem um volantinho, ó, bem direto. Isso eu gosto demais, cara. E aí, isso vai chegar daqui a pouco na minha conclusão sobre a pegada desse carro aqui, que é muito interessante. A gente tem uma suspensão com uma calibração interessante, apesar do pneu 17, você não tem um carro duro aqui, você tem um carro num equilíbrio legal para a cidade, a gente está passando em ruiz buracada aqui e não está incômodo. Ruiz buracada, São Paulo? Imagina, né? Não. Então, assim, você tem um equilíbrio legal entre uma suspensão de uma rigidez gostosa para fazer curvas e confortável para você estar na cidade. É uma suspensão mais rígida do que a do City, mas mais macia do que a do Virtus. Deixa ele ali no meio termo, já dá para começar a desenhar um pouco da minha conclusão. Vou falar de motor, o que temos debaixo do capô, Vitão? Senhoras e senhores, nós temos aqui um aspirado motor 1.6, obviamente, de 4 cilindros, que ele rende 110 cavalos na gasolina e 113 no etanol, ambos atingidos a 5.600 RPM. Então, mostra aí que é um carro girador, como um bom japonês, né? 5.000? Não é 4.000? 5.600 RPM. Caraca. Ou a cavalaria, tá? E a gente tem um torque... Ah, o torque é 4.000. O torque é 4.000, tá? O torque de 15.2 a 15.3, então muito próximo ali, independente do combustível que você utilizar. A gente tem um 0 a 100 ali nos pacatos 10.7 segundos e uma velocidade máxima adigindo 180 km por hora, o que já mostra que o VES desse carro é algo urbano, rodoviário, então aqui, esquece essa parte esportiva. É, ele só vai acordar lá... O CBT tá chorando... Lá no giroto, mas ele simula as marchas. Porque ele simula 6 marchas, tá? Ele vai ali e faz um... Ele chega lá e bate no red ali e aí ele pega, olha lá, ele vai simular uma troca de marcha, tá? Aí eu já vou falar sobre isso, mas ó... Freio bem porque a gente tem o freio disco ventilado e a traseira, vamos ver se sabem? Tambor. Tambor. Tamborzão. Pra quem imaginava que era disco nas quatro, não é, mas não faz falta. É, dentro da legislação ele deve cumprir funções, do contrário, ele não estaria ali. Cara, os freios novos... Mas... Os freios novos são eficientes, Vitão, mas eu vou falar uma coisa aqui... Podia ter um ventilado. Não, não acho, eu acho que ele freia bem. Não vai faltar. Ele freia bem pro conjunto do carro, porque o motor dele é aquele velho motor que eu falo, ele não impressiona, mas ele não decepciona. Não, é um esportivo, não vai colocar sorrisos no seu rosto, embora o carro tenha uma pegada mais durinha que eu gostei, que já é uma coisa que pra mim, pra quem curte dirigir, ele tá mais legal do que o City, tá? Eu curti essa pegadinha um pouquinho mais rígida, essa pimentinha da Nissan aqui que é bacana e tem uma coisa que eu senti falta. O câmbio ele tem o Drive e ele tem o L, que provavelmente é L de Low, tá? Que é pra você descer uma serra, ele vai manter o giro mais alto do carro, ó, como o giro fica mais alto o tempo inteiro. Então pra você descer uma serra, ou até uma descida muito abrupta aqui na cidade, você vai poder usar isso, ou se você quiser que ele esteja mais cheio, o motor, você vem aqui, ó, acelerei no L, tá vendo? Ele vai manter o giro mais lá em cima. Cara, ajuda e é muito importante pra sua segurança na hora de uma descida e pra você não sobrecarregar o sistema de freio. Mas, eu acho que no Drive a gente podia ter um pedal shift ou podia ter um modo sequencial aqui. Por que que eu tô dizendo isso? Quando eu quis fazer umas curvas ali, eu tava na estrada, tava num lugar que tinha uma curva legal, que você queria fazer a curva com o carro no giro mais correto, você não consegue colocar. Você vai ter que dosar isso no acelerador com o carro no Drive. Enfim, é assim, o carro tem um viésinho um pouquinho mais esportivo do que o concorrente dele e eu achei isso muito legal. Parabéns, Isan. Mas podia ter um pedalzinho shift aqui, ó, pra você conseguir encaixar o giro no lugar mais correto que você quer. Você poder brincar mais com o CVT. Exatamente. É, porque o CVT com marcha acaba sendo legal porque você consegue brincar um pouquinho mais com ele, tá? Pula pra cá que eu pulo pra aí. Por que eu falei espanhol? Porque o carro é mexicano. O carro é mexicano. Exatamente. Inclusive tem o vermelho Chapolin, né? São oito opções de cores. Vamos lá, meu caro Vitor. A gente tem duas sólidas, quatro, aliás, cinco metálicas e uma perolizada que é o branco Diamond. Exatamente. Eu vou falar das cores aqui, ó. Tem preto, tem branco, tem prata, tem cinza, tem vermelho, tem azul, tem esse cinza lunar, que é esse aqui. Não sei se você chegou a ver a lua quando você viu ele. E tem o branco Diamond, que é esse que o Vitão falou. O preto e o branco são na faixa, tá? É de grátis. Você leva ele pra casa dessas cores. Agora as outras cores, todas elas custam unitariamente dois mil reais, tá? Eu vou ser bem sincero que eu curti uma coisa nesse carro de cores. Tem azul e vermelho. Estaladão. Tem azul e vermelho. Mas é um azul e vermelho pá, entendeu? Eu gosto quando a montadora põe cor. E isso, na minha opinião, a coisa que ele tá bem à frente é os concorrentes, hein? Porque ele tem cores bem mais legais que os outros sedãs compactos do mercado. Por exemplo, o Honda City são seis opções de cores. E todas são somsas. Tem um azul marinho muito bonito, mas não tem mais o vinho. Não, e não tem nada assim, pá, entendeu? A cor, cheguei. Eu gostaria. Eu gosto de carro, cheguei, entendeu? Então eu teria esse carro aqui no azul e no vermelho, certo? E anda, meu caro Vitor. Enquanto você faz suas pequenas percepções aí ao volante, pequenas porque você acabou de dirigir, eu vou falar de uma coisa, eu vou falar de revisões, que a gente tá trazendo isso pra vocês em todos os vídeos, eu acho bem legal. É um carro com revisões ali num preço bacana, tá? Você tem a primeira revisão na casa de R$ 558,00, a segunda na casa de R$ 830,00, depois cai pra R$ 500,00, depois R$ 800,00, depois R$ 500,00, depois R$ 800,00. Enfim, é um preço de revisão bem legal. Você vê que a primeira é um pouquinho mais salgadinha do que aqueles R$ 300,00 ou R$ 400,00. Mas a segunda não é tão cara, não chega nos mil. Eu gostei dos preços das revisões, foi uma coisa que me agradou bastante, meu caro Vitor. Falar também aqui na nossa colinha sobre segurança, a gente tem o alerta de ponto cego, o alerta de atenção do motorista, não é do manobrista não, e o alerta de tráfego cruzado. Se alguém for cruzar ali, ele vai frear, se você também for ter uma colisão, ele vai mitigar essa colisão. Então a gente já tem um pequeno sistema de hadas ali, pra trazer mais segurança pra você, pra sua família, certo meu caro Vitor? Olha, terminando de falar de segurança, que eu vou falar um outro ponto depois, que pode ser... Crucial? Pode falar que eu já falei de segurança, é isso que a gente tinha na nossa colinha aqui. Bom, você que tá pensando em comprar esse carro, provavelmente pra viajar com a sua família, então vai precisar de um espaço interno e de um porta-malas que aqui vai contemplar, ok, tá, comparado com a concorrência. Não é o maior porta-malas, não é o maior entre-eixos, mas tá numa média legal. Menor tanque de combustível entre os sedãs pequenos, aqui a gente tem 41 litros, então isso vai diminuir a sua autonomia dependendo de onde você for. É, isso às vezes pode te incomodar numa viagem. Não vai ser o calcanhar de Aquiles, sinceramente, porque a gente falando de estrada, de carro, a combustão, a gente tem uma boa oferta ali de posto de combustível, vamos ser sinceros. Não, e assim, o carro tem muitos predicados bons, não é o que eu queria. Mas ele tem o melhor tanque de combustível, é, isso é uma coisa que na viagem vai te incomodar um pouco. E já que você tá falando de consumo, você tá falando de tanque de combustível, a gente tem uma média, chegamos a fazer 8.7 no álcool na cidade, que é bem legal, tá, mas quando ele pega o trânsito ali, ele vai começar a beber um pouquinho mais, tá. Na estrada no álcool ele vai chegar a fazer quase 12, tá, e na estrada na gasolina não melhora muito, são 10 na gasolina, tá, na cidade, e na estrada sim, na gasolina ele vai bater quase 15 km por litro, então é um carro pra você gostar de pegar a estrada, viajar com gasolina, eu acho que vai fazer bastante sentido pra você. E, se faz ou não faz sentido, meu caro Vitor, é o preço, né, que você precisa, pra você se faz ou não faz sentido, você tem que falar de preço na vida, certo? No final das contas é talvez o fator mais importante, que é onde vai mexer o seu bolso. No seu bolso. Então, você tem ali a Sense, que eu acho que é um preço bem competitivo, hein, que é a de entrada por R$ 107.490. Ótimo preço. Ótimo preço. Da categoria. Da categoria. A Advance, que é a intermediária por R$ 115.890, e essa que é a topzera das galáxias, por R$ 129.590, vulgo R$ 130 mil, tá bom? Que tá no preço entre os seus concorrentes, tá? Só pra gente exemplificar um pouquinho de preço, peguei a colinha aqui, que esses dados são mais complexos. Com esse mesmo valor, você compra um City EXL, que eu acho que é um concorrente direto desse carro. Totalmente. 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 Que é um carro de R$ 129,900, tá? Que é o mesmo preço, praticamente. Você vai mudar R$ 500 aí, R$ 500, você não compra nenhuma pipoqueira. Tá? De mais ou menos um mês atrás, que a gente fez o HB20, eu coloquei a tabela aqui pra vocês, a gente teve um aumento aí de cerca de R$ 1.000 por versão. Exatamente. Então você compra o City, que na minha opinião é um concorrente direto, que briga com esse carro frente a frente. Você compra um Virtus Comfortline por R$ 127 mil, R$ 128 mil, que também é concorrente. HB20 Platinum Plus, que a gente já testou aqui no canal, por R$ 126,590. Eu já acho que o HB20, ele tem um degrau abaixo ali de qualidade de carro, tá? Eu acho que ele tem uma carinha um pouquinho mais simples, ele tá um pouquinho abaixo ali desses três caras. Eu acho que os principais players do mercado, na minha opinião, é City, Versa e o Virtus. Então eu acho que o HB20, ele tá um pouquinho pra baixo e ele é um pouco mais barato. Então faz tudo sentido, tá? O Cronos, na minha opinião, ele não consegue ser um concorrente desse carro, porque ele é muito mais barato também. Ele custa R$ 110 mil, mas ele também é mais simples, tá? Isso aqui é um carro muito econômico. Isso aí sim, isso sim. Isso daí é legal. Isso aí é legal falar. O carro que a gente não teve ainda no canal. Mas você tem aquele motor 1.3 Firefly, que é muito bom, viu? Esse motor Firefly é bom. Se duvidar, anda igual esse aqui, hein? É bom pra caramba, tá? Temos o Onix Premier por R$ 120 mil, que eu acho que também o Premier é ali mais brigando com o HB20. Tenho curiosidade de conhecer esse carro, cara. E temos o Yaris Sedan XLS, que é o top de linha. E o que você achou de dirigir antes da gente ir lá pra fora concluir? Bom, há uns tempos atrás eu já tinha dirigido o Versa da primeira geração, né? Aquele meio desengonçadão no design, né? Mas bom de dirigir. Cara, carro macio por causa também da altura, perfil de pneu. Então era um carro bem mais espaçoso que aqui. Aqui a gente tem um cockpit mais envolvente, um pouco mais apertado. E aqui eu não sinto um carro tão macio quanto eu sentia lá. Na questão de suspensão e tudo aqui, você tem um carro um pouquinho mais durinho, mais ajustado. Não que isso seja ruim, isso é uma questão de percepção. Gosto também muito, porque ele tem realmente, ele traz essa pegada esportiva. É boa a posição de dirigir desse carro. Ótima posição de dirigir. Como eu falo, essa parte do volante com o cluster te dá uma sensação muito legal de você ter uma coisa, ter uma pegada mais divertida, né? A gente falando aqui do segmento de sedãs pequenos. E nós vamos lá pra fora agora que eu vou explicar na minha opinião aonde ele está posicionado. E aí você que está em casa vai entender se ele é o carro perfeito pra você ou não. Toca lá pra fora pra minha conclusão em espanhol, porque o carro é mexicano. Desde 2012 no mercado brasileiro, o Versa mudou bastante desde aquela primeira geração. Tinha um design tanto quanto estranho, mas era bem espaçoso e muito confortável. Aqui continua assim, só que muito mais bonito e dentre os sedãs pequenos é o mais bonito. Uma aula de design aqui teve um leve facelift pra esse modelo 2024, mas não é só no design. Ele tem muitos predicados. Eu pessoalmente gostei bastante e eu quero saber você, Manolito, o que você achou? Bom, meu caro Vitor, eu vou balizar minha conclusão do nosso querido Versa. E não Centra, porque eu falei Centra algumas vezes durante o vídeo. É que é muito parecido e dá pra confundir. É, exatamente. Falando dos seus concorrentes. O Volkswagen Virtus, que é um dos principais concorrentes desse carro, ele tem um ótimo viés pra dinâmica de direção. É um carro pra quem gosta de dirigir, um carro gostoso de andar, que nem parece que você tá nessa categoria. Mas o acabamento da Volkswagen é mais espartano, a gente sabe disso. Apesar de uma boa montagem, o carro é muito mais austero dentro. E o outro concorrente desse carro, que tá ali, não sei porquê, que é o Honda City, ele é o inverso do nosso amigo Virtus. Ele é um carro mais anestesiado de dirigir. Ele é um carro mais maciozão, muito confortável, mas até mais sem graça de dirigir. Porém, o seu acabamento é muito bom. Um dos melhores, se não o melhor da categoria. Então, eu digo que este carro, ele está exatamente no meio entre o Virtus e o City. Ele não tem um acabamento tão bom quanto o do City, mas é muito melhor que o do Virtus. E ele não é tão bacana de dirigir quanto o Virtus, mas não é tão insonso quanto o City. Ou seja, se você quer o meio termo entre um Virtus e um City, o Versa é o carro perfeito pra você. Que bela análise, gostei bastante, porque dá pra entender realmente que cada um tem seus predicados, aí cabe a você fazer essa balança, principalmente em relação ao preço e as previsões. E a sua necessidade, né? E a sua necessidade. E pra ser sincero, a briga fica boa. É, é uma briga bacana. Porque esse carro, ele é muito bonito. Fala de novo. Exatamente. Mas, se você chegou até aqui, se ainda não é inscrito, por favor, faça, ative o sininho das notificações, compartilhe com os seus familiares e amigos, não deixe de comentar se você já tem esse carro, como é que é a sua percepção, o dia a dia com ele, ou se você está pensando, está na dúvida, se eu compro o Versa, se eu compro o City, o Virtus, o Cronos, que dá como comprar. Deixa no comentário. Ou pergunta que a gente responde também. Pergunta lá que a gente vai te responder. Se você está com alguma dúvida com esse carro, a gente também sempre responde o máximo de comentários possíveis. E se você, empresário, quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, quer dar mais subterfúgio para que esses dois mentecaptos continuem fazendo isso que nós tanto amamos, manda um e-mail para contato, arroba, almaautomotiva.com.br, que a gente vai trocar uma ideia e discutir uma proposta boa para todo mundo, sorrir de orelha a orelha, certo? Então vamos embora, meu caro Vitão, que eu gostei bastante deste carro no cinza lunar. E sem contar que às vezes você pode mandar uma pergunta e de repente eu te responder com outra pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o banco zero gravidade, você sai voando e chega no cinza lunar? Pode ser, porque eles testaram lá na Lua. Mas como ele é um carro mexicano, talvez também podia ter a opção de cinza aerolito. É, porra, é verdade, né? Ou o... Podia ser o vermelho a Capuca. Viva a Chapulha. Bem mudado, para você que conhecia... Vou voltar, a motota que a pouco passou. Esse aqui ficou bem bonito. Eu gostei bastante desse carro no visual e eu já me perdi no texto. Virtus e um City, o Centro é o carro para você. Eu gostei bastante dessa sua análise. O Versa é o carro para você. Olha, uma das melhores análises que você fez. Eu queria fazer de novo, porque eu falei o Centro, mano. Eu não sei o que você confunde os carros. É... Eu gostei bastante dessa sua análise. 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 Tchau, tchau.